Opa! Já é dia seguinte, meus amigos. Hoje, dia 7 de abril, dia das mulheres moçambicanas. Meus amigos, hoje o nosso vídeo vai ser diferente. Quem vai introduzir é a minha esposa. A minha esposa, visto que tem dificuldade em comunicar com a nossa língua portuguesa, né? Então, eu vou ajudar a introduzir o nosso vídeo de hoje. Meus amigos, esta é a minha esposa e esta é a minha filha, a primeira filha. É a única, né? Não digo única, mas é a minha primeira filha. Meus amigos, a minha esposa, hoje vai introduzir o nosso vídeo e diz olá. Olá, meus amigos. Hoje, dia 7 de abril, dia das mulheres moçambicanas. Dia 7 de abril, dia das mulheres moçambicanas. Moçambicanas. Meus amigos, estamos homenageando a nossa heroína, Josina Machel. Meus amigos, é o seguinte, hoje, dia 7 de abril, aqui em Moçambique, comemora-se como o Dia Nacional das Mulheres Moçambicanas. É homenagear a primeira dama de Moçambique, que foi Josina Machel. Ela casava com o primeiro presidente da Moçambique, Samor Machel, que virou, ou seja, que perdeu a vida em 1971, 7 de abril, com vítima de doença na vizinha, ou no vizinho país, Tanzânia. Meus amigos, é bastante isso que eu fiz um gesto aqui em casa, de forma a agradar a minha família, a minha esposa. Comprei uma capulana, ela vai se apresentar. E temos bastante comida também, e é basicamente isso, deixa eu vos apresentar, essas comidas que nós tivemos, ou que ele acabou de cozinhar dia a dia. Hoje, meus amigos, vamos embora. Aqui estão as comidas cozinhadas, e os pratos aqui estão já a ser. Aqui está o macarrão, massa esparguete, aqui Moçambique. Ali está o arroz, o arroz branco. Aqui está o carril, né? Ali o feijão. E este aqui é ganso, né? Nós chamamos de colher de pão, feito de pão, né? E aqui está a carne de porco. Mas, olha, bastante comida, né? Aí a minha filha está de modo africano, com capulana, né? Como hoje, o dia é das mulheres, ela está com capulana. Para quem me pergunta, pessoal, a minha casa é feita de matope, né? E por cima tem bambus, e basicamente isso, né? Por isso que essas cortinas aqui não ficam limpas, né? Por causa de que quando se varre, eles ou as cortinas atacam poeira, né? Então, é basicamente isso mesmo, pessoal. E deixa eu vos apresentar um pouco aqui. Nós chamamos de dispensa, né? O segundo quarto. Para além do quarto que nós passamos noite, este é outro quarto que nós guardamos os nossos alimentos, às vezes as roupas e muitas outras coisas, né? Para além de ficar na sala, porque a porta não é confortável, né? Por isso que nós fizemos este quarto aqui, não se dorme ninguém. É só para colocarmos as nossas coisas em segurança, meus amigos. Então, deixa eu já mostrar um pouco. Para os irmãos que acompanham o canal, já sabem de que a minha casa é feita de matope e já sabem a estrutura da casa, né? Então, deixa eu vos apresentar mais uma vez. Esta aqui é o nosso estante, aqui os cadeiros da minha esposa. Aqui é o macarão que restou, né? Porque comprei alguns pacotinhos. E aqui, esta é a nossa peneira. E esta é a nossa famosa farinha de milho e tudo mais, né? Aqui estão as roupas da minha esposa. E aqui estão as roupas limpas, aqui roupas sujas. Vejam só como que está desorganizado aqui, né? E, praticamente, as coisas gostam de ter muita poeira, né? Por causa de ter ou de ser coisa de matope. Ser muita poeira, né? E também aproveitei de comprar este friquito de arroz, 10 quilos, né? Para comemorar o dia das mulheres. Então, é basicamente isso, meus amigos. Finalmente, já acabamos de almoçar. E a comida estava top demais, meus amigos. Não deu tempo para eu vos amostrar. Mas, assim, já acabamos de almoçar, meus amigos. Já é a hora de vos apresentar a nossa famosa capulana. Do dia 7 de abril, o dia das mulheres moçambicanas. Meus amigos, muitos aqui sofrem por causa de não comprar esta famosa capulana. Então, não quero lhe falar neste vídeo, meus amigos. Já é a hora de vos mostrar esta famosa capulana. E vamos embora. Está aqui a família. Minha filha toda, ela linda, né? Muito bonita. Ela vestiu o vestido, né? Não sou o vestido, queria dizer. E ali a minha esposa. Com a famosa capulana do dia 7 de abril, né? A famosa capulana é esta, meus amigos. Com a cara da Josina Machel, viva 7 de abril e dia das mulheres moçambicanas. E aí vamos ver o passo a passo como que ela vai amarrar a capulana. Porque elas já estão se preparando para ir no mercado passear, né? Então, aí segue o passo que elas como atam a capulana, né? Como amarram a capulana. Aí está a capulana do dia 7 de abril e este foi o presente que eu ofereci a ela, né? Então, muito obrigado que os apoias, os que apoiam o canal sempre, que torcem no crescimento do canal. Meus amigos, nós estamos a extrair mais um vídeo aqui no canal. Este foi um vídeo muito curto que eu queria vos mostrar o dia de hoje aqui em casa com a minha esposa. Ou seja, preparativos do dia das mulheres moçambicanas. Meus amigos, estamos a extrair mais um vídeo aqui no canal. Espero os irmãos gostem do vídeo. Sempre que gostarem, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam para quem ainda não está inscrito no canal. E até no próximo vídeo. Tchau, meus amigos.